Então, vamos começar a brincadeira, hein? Vamos ver quem vai acertar. Prontos? Prontos. Então, vamos lá. Vamos lá, Manu? E como vai ser a brincadeira hoje, Daniel? É quiz bíblico. Quiz bíblico. Vamos lá. Então, a tia Daniela vai fazer várias perguntas pra gente, pessoal, sobre a Bíblia Sagrada. E quem acertar mais vai ganhar o quê? O violão. Vai ganhar o civil, Manu? Não, vai ganhar o bolo com Nutella. O bolo com Nutella, pessoal. Quem acertar mais vai ganhar bolo com Nutella. Quem vai querer ser campeão pra ganhar bolo com Nutella? Bolo com chocolate. Bolo com chocolate? E você vai querer bala de maçã ou bolo de chocolate? Não. Lembrando, pessoal, que minha mãe vai fazer perguntas aleatórias. Então, vamos lá, Daniela. Vamos lá. Primeira pergunta. Ó, a brincadeira é assim, pessoal. A tia Dani vai fazer pergunta. Quem souber responder, levanta a mão e fala, eu sei. Aí responde, tá bom? Tá bom, Manu? Vocês aí em casa também. A gente vai dar um tempinho, tá bom? E vocês aí de casa também, pessoal, que souber a resposta, escreve aí nos comentários qual é a resposta da pergunta da tia Dani, tá bom, pessoal? E vocês vão ter cinco segundos pra responder. É isso aí. Vamos lá. Pergunta número um. Vamos lá. Quem construiu a arca? Cinco segundos. Um. Quem sabe? Dois. Três. Três. E a Manu sabe. Antes do arca. Quem? O Manu é. O Manu é. Dez para a Manu é lá. Dez pontos para a Manu, pessoal. Próxima pergunta? Próxima. Próxima pergunta. Vai, Dani. Próxima pergunta. Quem foi jogado na cova dos leões? Daniel. O Manu sabe de tudo. Passe aí, Manu. É, Manu. A Manu estuda muito a Bíblia, né, Manu? Por isso que ela sabe de tudo, pessoal. A Manu é uma estudiosa da Bíblia Sagrada. A Manu participa toda semana da escola bíblica, né, Manu? Escola bíblica infantil. na igreja, né, filha? Você gosta? Batei. Batei em uma cada. Nossa, amor, quer ser. Vamos lá, vai, tia Dani. Mais uma pergunta. Vai, presta atenção na pergunta. Mais uma pergunta. A Lu já tem 20 pontos, pessoal. Ela acertou as duas primeiras perguntas. Vamos lá, Manu. Vamos, Daniel, a sua receita. Vai. Terceira pergunta. Olha lá, Manu, tia Dani, a próxima pergunta, Manu. A terceira pergunta. Vamos lá, terceira pergunta, pessoal. E a Manu já está com 20 pontos. Vamos ver. Daniel com 10. Vai. Presta atenção, terceira pergunta. Vamos lá. Quem derrubou o gigante? Davi. Êêêê, Daniel, muito bem. Vai, próxima pergunta. Agora, presta atenção, hein. Qual é o primeiro mantamento com promessa? O nosso pai e a nossa mãe. E qual é a promessa? Amor a teu pai e a tua mãe, porque é o teu primeiro mantamento com promessa para que... Tudo te vá bem? Tempo, sobre a terra e tudo te vá bem. Ah, muito. Gente, Daniel, parabéns. Parabéns. Agora... 20 a 20 a 0. Agora eu quero saber se você está bom mesmo, de Bíblia. Onde está escrito o que você falou agora, na Bíblia Sagrada? Fecha o 6 de 1 a 3. Ó, Daniel, ó, parabéns, hein. Ó, lembrando, galera, que na última pergunta vai valer 30 pontos para definir o bem-se-do. Vamos lá, próxima pergunta, vamos lá. Próxima pergunta. É a última? É a quinta pergunta. Olha lá, Malu, próxima pergunta. Vamos lá, hein, a quinta pergunta, hein. Então vamos lá, gente. 20 a penúltimo. Presta atenção. Quem teve o seu cabelo cortado e perdeu as forças? Eu sei essa. Sansão. Ih, voltou para o papai Marcelo. Ih, acertei eu, Manu. 10 a 20 a 20. Agora é a penúltima pergunta. Vamos lá, Malu. Agora vamos lá, hein. Ah, não, é o jogo das 10 perguntas. Isso, vai. Agora vamos lá. Vai, Manu, presta atenção na tia Daniela. Repare. Quem foi engolido por um peixe muito grande? Manu, sabe essa, Manu? Quem foi engolido pelo peixe muito grande, sabe? Eu sei, Jonas. O que é quem? O que é? Ô, Jonas. Jonas. É a recorda, 30 a 20 a 10. Vai, agora outra pergunta. Vamos lá para mais uma pergunta, hein. Mais uma pergunta, Manu. Vamos lá, Manu. Olha lá, Manu, presta atenção na tia Dani, Manu. Vai. Qual foi... Presta atenção. Vai, Manu, presta atenção. Qual foi o animal que conversou com Eva no Jardim do Éden? Foi a... Eu sei. Serpente. Eda, Eda. Beleza. 40 a 20 a 10. Agora vamos lá. Vamos ver se a Manu acerta mais uma. Vai, tia Dani. Próxima pergunta. Mais uma pergunta. Presta atenção. Não, pessoal. Estamos aqui agora. Mais uma pergunta, hein. Então, vai, Manu. A tia Dani vai fazer outra pergunta. Vamos prestar atenção, Manu. Presta atenção. Vai, tia Dani. Pergunta. Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Quem sabe essa? O Moisés. Moisés. Êêêê. Parabéns pra Manu. Daniel ensina muito pra Manu. Daniel, parabéns, hein, Daniel. Você tá ensinando muito pra Manu. Tia Dani, próxima pergunta. Bem difícil agora. Vai. Muito difícil. Vamos lá. Jesus curou dez leprosos. Calma, você não sabe o que eu vou perguntar. Quantos voltaram para agradecer? Quer ser. Então fala, Daniel. Sabe. Acertou, Daniel. Só o que voltou. Parabéns. Oi. E por que os outros não voltaram? Outra pergunta agora. Porque eles eram pessoas, pessoas, quem? Eles foram ingratos, não é verdade? Todos receberam a cura. Mas só um. Por favor, agradecer. E os outros não voltaram porque eles foram. Ingratos. Receberam a bênção, mas não vieram agradecer ao abençoador. Quem curou? Jesus. Então. E só um, além de ter sido curado, que ganhou o que? A salvação. É isso aí. Papai, tira. Então vamos lá. Mais uma pergunta. Papai, tira. Pronto? Papai, tira. Mais uma pergunta. Essa é difícil. Papai, tira. Sim. Aí sim. Então. Vamos lá. Vamos tirar para arrumar. Olha. Vamos ver outra pergunta da tia Dani. Vai, tia Dani. A Bíblia nos ensina a usar uma armadura. E na cabeça? O que que nós devemos usar? Ih, mamãe, sabe essa? Ah, posso falar? Você sabe, Daniel, o que que a gente usa na cabeça? Ah, sim. Segundo a armadura de Deus. A armadura espiritual de Efésios 6.10 é o capacete da salvação. A corença da justiça. Ó, Daniel. Então, na cabeça? A espada que é a palavra e a sandália do Evangelho da paz e o sento da verdade. Senta aqui que eu vou te dar uma pergunta. Muito bem, Daniel. Então, na cabeça, a gente usa o? Capacete da salvação. Muito bem. Galera, agora a gente vai para a última pergunta. Então vamos lá. E essa daí está fazendo muitos pontos. Agora vamos lá, hein? Vem, Manu. Galera, eu estou com 60 pontos. E essa daqui agora vai valer 100 pontos. Ou seja, quem responder, ganha. Então vamos lá, hein? Agora só está aí, Manu. Manu, saiu da brincadeira? Não vai ganhar... Não tem ela, não. Você saiu da brincadeira. Bala de maçã? Então vem, senta aqui. A última pergunta que a gente vai fazer, vem. Vem, Manu, vem. Vamos lá, hein, pessoal. Olha, olha. Essa, quero ver quem vai acertar. Vamos lá, Manu. Olha, pessoal, agora vamos encerrar, hein? A última pergunta. Vale 100 pontos. A última pergunta, Manu. Gente, vale 100 pontos. Vamos lá, Tia Dani. É uma pergunta tão importante. Vamos ver quem vai acertar. A Bíblia fala... De tudo o que se deve guardar... Fala, Manu. Presta atenção na pergunta. Guarda primeiro o seu... Quem é que tem que guardar primeiro? Quem é que tem que guardar primeiro? Quem é que tem que guardar primeiro? Sabe essa não? Não. Eu sei responder. Posso responder? Eu sei, então. Para me ganhar o desafio. Daniel sabe responder. Daniel? Pode responder? Então faz pergunta de novo, Tia Dani. De tudo o que se deve guardar. Guarda primeiro o seu... Quem sabe essa? Correjão. Ih, Manu. Tem pontos. Parabéns, Manu. Vem cá, Manu. Agradeço para o pessoal. Muito obrigado. Agora a gente vai encerrar o vídeo com a Manu ganhando esse desafio. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui no canal. Aqui, Manu. Chega para trás. Fala assim. Aqui, Manu. Um vídeo novo aqui no canal, galera. Você vai gostar da nossa aula e ir comigo botar para nós. É. Fala assim. Pessoal, eu ganhei o desafio. Você empatou com o seu irmão. Os dois foram muito bem no desafio. Mas ela ganhou esse jogo. O Daniel vai ganhar bolo de chocolate, de Nutella, né? E a Manu vai ganhar bala de... Maçã. Maçã. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, deixa muito like. Se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. E vocês também, pessoal, que acompanham o vídeo aí, vai respondendo embaixo aí quando vocês souberem a resposta. Valeu, pessoal. Um abraço.